signo de peixes, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Ana Lunastral, muito prazer, eu me chamo Ana Paula e teremos agora uma leitura de tarot coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem sol, lua, ascendente ou vênus no signo de peixes, clã de peixes, meus amores, peço desculpa para vocês, perdãozão mesmo, de coração por esse tempo que eu fiquei afastada aqui do canal, eu estava passando por uma transição de ciclo na minha vida e um momento que exigia que eu ficasse um pouquinho distante de vocês, mas eu agradeço por vocês não terem desistido terem permanecido aqui no canal, obrigada mesmo de coração e agora nós vamos voltar para a nossa rotina, né amor vamos lá para a nossa leitura de sempre, abrindo nosso portal de luz e consciência, peixes, em nome dos nossos guias mestres, mentores, anjos, sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe, da ponte divina pedimos aos nossos guias espirituais que nesse momento revelem aquilo que está no oculto para peixes com gratidão e luz a carta de peixes, rei de ouros, oito de espadas, a fonte e a lua, pensamentos demasiados e emoções afloradas aqui deixa eu ver o que eu consigo sentir aqui o que eu consigo sentir aqui, peixes amores, é assim, tá eu vou começar falando com vocês e aí vocês vão tomar como ressoar porque essa energia ela pode tanto estar no campo emocional quanto no teu campo material financeiro então discernimento é para aplicar aqui essa energia tá agora o rei de ouros, a carta de peixes, está me mostrando o seguinte aqui tem uma pessoa cozinhando vocês tá cozinhando Ana, como assim? essa pessoa está levando vocês em banho-maria essa pessoa está morna não vai, não racha então, por exemplo, se é no campo do trabalho é uma pessoa que fica assim ah, vamos fazer uma parceria, mas nunca faz ah, eu vou te passar uma proposta, mas nunca passa ah, eu vou fazer um contrato com você, mas nunca faz ah, eu vou te dar um cargo melhor vou te nomear para um cargo maior vou te colocar numa cadeira melhor mas nunca faz tá então aqui eu tenho muito a questão de peixes vim arrastando uma maré de promessas não cumpridas pode ser até no campo familiar também para alguns de vocês tá porque peixes fala sobre o coletivo que também fala sobre o familiar e a lua fala sobre emoções então é algo que realmente está mexendo com você a sua vibração emocional realmente tem alterado as suas emoções aqui tem deixado você com as emoções mais vulneráveis eu tenho peixes com as emoções da flor da pele por causa das águas mornas de um determinado alguém tá peixes aqui não está suportando mais navegar aqui nadar em águas águas mornas aqui não ou esquenta de vez ou esfria de vez sai do caminho porque não aqui não dá tá sufocante eu limpei já a garganta duas vezes aqui fazendo sem vocês perceberem mas eu senti duas vezes aperto na garganta então aqui eu estou sentindo muito essa questão que está entalado para vocês tá essa esse comportamento dessa dessa pessoa dessas pessoas que estão aí enrolando você ou que está enrolando você eu não vejo nem bem enrolando não tá porque a lua fala que tem emoção aqui que se é um chefe é alguém que te quer bem se é um colega um parceiro é alguém que te quer bem mas voluntária ou enrolando vocês aqui e isso está trazendo para você uma sensação de nó na garganta de desejo de desembocar de falar de desejo de pode ser você ou pode ser a pessoa especial do seu coração tá peixes pode ser você peixes levando uma pessoa aqui em águas mornas aí aí peixes está na hora de você tomar uma decisão porque essa pessoa está sufocada se você não tomar uma decisão essa pessoa toma tá ó foice a energia da foice é a energia do corte amores a bússola direcionamento o que eles estão dizendo eu tenho a árvore o barco o direcionamento a mudança tá amores e a rainha de ouros meus amores muito forte essa energia de peixes está muito parecida também com a energia de câncer é você recebendo uma proposta pode ser uma declaração de amor essa proposta mas pode ser também uma proposta de trabalho é muito forte na parte de trabalho que vai fazer com que vocês leve vocês a fazer uma mudança de residência casa cidade estado pode ser até país continente para alguns de vocês tá mas é uma proposta chegando até vocês que leva aí para uma para uma determinada mudança importante na vida de vocês bem divinamente guiado divinamente abençoado para isso para você passar por isso aqui você tem que cortar aquilo que está morno tá aquilo que não não está produtivo mais na sua vida a árvore que não dá frutos deve ser cortada senão ela fica tomando a vitamina do solo das outras que estão dando frutos tá é a lei da natureza vamos lá a coruja e o caixão o caixão fala sobre renascimento amores muito forte aqui vocês indo buscar na parte do conhecimento no ramo do conhecimento uma renovação para a vida de vocês tá aqueles que estão buscando um novo sentido para a vida de vocês muitos aqui encontram no campo do conhecimento conhecimento estudo mesmo tá pode ser você autodidata altruísta independente conhecimento adquirindo conhecimento independente em algo através de pesquisas e tudo mais pode ser ou pode ser algo aqui que você venha realmente estudar de forma formal aqui tradicional convencional tá pra alguns de vocês essa energia do campo do conhecimento tá muito conectada com essa oportunidade que leva vocês que a bússola tá direcionando vocês pra uma mudança pra outros de vocês essa mudança tá no emprego tá vocês mudando de emprego de chefe de ambiente de trabalho às vezes pode não ser de emprego assim pode ser que a empresa tenha outras filiais e você seja transferido você que tem aí possibilidade de transferência de ser transferido tá o chicote tá falando sobre esse afastamento tá bem forte aqui as energias de assim se é no campo emocional a pessoa que tá ali não deu valor e você vai vai seguir teu rumo vai encontrar outra pessoa vai ser direcionada a um outro amor vai encontrar um outro amor aqui tá tem a ver até com com o seu novo ciclo outros de vocês aqui a questão é realmente em relação ao teu trabalho você não teve os seus esforços reconhecidos da forma que deveria ter e isso acaba levando você a fazer uma transição aceitar uma nova proposta alguns de vocês a pedir o afastamento pra poder se especializar em outro algo tá alguns de vocês saindo de onde vocês estão pra poder dedicar o momento pros estudos aqueles que estão nessa possibilidade a montanha fala sobre isolamento dificuldade e isolamento então é uma energia que aonde peixe realmente se afasta daquilo que está improdutivo passa por um momento de conhecimento e de autoconhecimento muito importante se afasta de conexões infrutíferas improdutivas existe uma energia energia de montanha de isolamento mas é uma energia também da da montanha de base de estrutura de solidez de rigidez tá então é um movimento aqui é muito importante pra vocês principalmente pra aqueles que vão se recuperar aí de uma alguma questão aqui no amor agora se peixes está morno no amor pode ser que a pessoa do seu coração termine com você ou esteja já pensando em terminar com você tá e ainda dá tempo de você fazer o teu oferecimento peixes o homem com a rosa na mão você que não tem ninguém peixes tem uma pessoa aqui pronta pra se declarar pra você essa pessoa já está preparada está vindo na sua direção não demora muito tá é uma questão de dias dias a partir dessa leitura dias no máximo semanas mas assim é uma energia muito no presente príncipe de copas amor sincero puro honesto e verdadeiro alguns de vocês pode ser aqui que vocês terminem com essa situação morna porque recebem um novo amor na vida de vocês ou a pessoa especial do seu coração aí que você tá com ela você não tá valorizando aí a situação tá morna essa pessoa pode terminar pra seguir com um amor puro sincero verdadeiro e honesto porque ó a energia tá espelhada então pra alguns aqui uma minoria de peixes é um alerta pra que você valorize a pessoa que está do seu lado renuncie se você gosta aquece sair aquece toma uma atitude se vocês estão ficando pede namoro se vocês estão em namoro pede noivado se já tá noivo marca logo a data do casamento e já e já cumpre se não vai casar vai morar junto já resolve tá alguma coisa aqui vocês precisam tomar uma ação teve muita energia de ar de espadas na leitura de vocês e eu não vi muito a questão de ação ação é o fogo tá amores precisa precisa aquecer isso daí no final do deck eu já ia encerrar a carta da aliança tá é porque alguns de vocês tem uma aliança um pacto com uma pessoa de muito valor e é por isso que os mentores estão falando isso pra vocês com todo carinho tá bom amores mas essa pessoa também pode ser você você peixe está cansado aí de águas mortas deixa eu saber aqui nos comentários como que essa leitura ressoa pra vocês meus amores vocês que precisam de orações no final de cada dia eu tenho um incenso uma vela e uma oração pra acolher vocês com todo carinho do mundo vocês podem colocar nome e sigla do nome nos comentários você pode colocar aí o pedido a causa o pedido de oração e não colocar nome conforme você ficar à vontade coloca aí o teu pedido que nós no final de cada dia estaremos aqui conectados orando por vocês em uma só comunhão em uma só fé tá bom amores eu quero também colocar pra vocês à disposição tocando no título desse vídeo abrirá a descrição e eu tenho à disposição as redes sociais pra vocês entrarem lá me adicionarem nas redes sociais e também o whatsapp pra vocês se informarem sobre rituais consultas e também sobre o curso de tarot online 100% gravado tá bom meus amores também o curso é online 100% gravado mas eu presto assessoria pra vocês tá bom meus amores vamos agradecer aos nossos mentores espirituais mestres anjos sanadores seres de luz em nome do pai da mãe da fonte divina namastê peixes beijo grande no coração de vocês e a gente se vê na nossa próxima previsão